We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kid Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fiz uma borboleta Piruleta Gente, esse é um dos vídeos que vocês sabem que eu sou apaixonada Já chegamos em dezembro, vocês acreditam que o ano passou assim tão rápido E chegou no mês que eu mais amo da vida Que é dezembro, natal, mês de festa Por mais que esse ano tenha sido muito, eu acho, turbulento para todos Com os do vírus Eu acho que impactou na vida de todo mundo Mas eu acho que dezembro sempre vem para trazer mais gratidão, mais alegria Mais felicidade, eu acho que na família de todos E eu acho que esse mês tem que ser celebrado sempre com muito amor, carinho Sempre trazer as pessoas que a gente ama para pertinho E esse vídeo é muito especial, é daqueles que a gente ama Que é a montagem da nossa árvore de natal Inclusive eu já até achei ali um cantinho Que eu quero que a nossa fique, né? É a primeira decoração de natal já com a casa reformada Então assim, eu estou muito animada, muito feliz E comprei tudo novo, na verdade, nas duas últimas... Vou ver aqui! Na verdade, nos dois anos, os dois natal passados A gente tinha... Vem para cá, senão a gente vai pegar A gente tinha pegado, meu amor Reciclado a árvore do outro ano Então o ano retratado a gente usou uma que era em torno Mas deu certo O ano passado a gente usou a mesma E esse ano a gente não vai usar por quê? Porque o Jack quebrou os pés da minha árvore Mentira, você tem que pensar no meu bem O Jack quebrou os pés da árvore A gente não tinha como arrumar mais ela Era só passar super bom E o que aconteceu com os enfeites da árvore? Foi junto com a árvore Eu não sei o que aconteceu com os enfeites Mas eu acho que os enfeites vão desgastando Lembra que no último vídeo passado do natal Na montagem da árvore Eu tinha mostrado para vocês uma caixa de sapato Onde eu vou reciclando sempre os enfeites do natal Então assim, esse ano a gente comprou uma nova Eu não comprei muito grande Porque a gente estava tudo muito caro Eu até conversei com o Jack Eu achei que as coisas estariam muito baratas Por conta do vírus Muitas pessoas perderam emprego Muita gente não estava fazendo apenas bico Gente, mas ninguém pensa em coronavírus não O preço ficou muito mais caro do que o ano passado Então assim, eu sou muito grata Pela gente ter conseguido comprar as nossas coisas Porque teve pessoas que nem conseguiram comprar nada esse ano Por conta do preço, era muito caro Então assim, tem que realmente ser muito grata por tudo Então eu vou mostrar a minha árvore que eu comprei Mas aí, tipo, tudo isso veio para casar Porque eu amei como que ficou, na onde ficou Eu vou mostrar tudo para vocês agora Então vamos lá na montagem da nossa decoração E aí eu vou explicando e vou mostrando ela para vocês Gente, nós compramos essa árvore Ó, ela é muito... gente Ela não... ela... Entra, né, ali Porque se eu colocasse no chão Não iria nem dar para ver ela E aqui vai ficar o sofá, né Não sei se até o final do ano agora vai estar Mas... Pera, amor Pera Aí eu coloquei ela ali, ó Acho que ficou bem bonitinho E o que eu fiz? Eu coloquei, ó Esse espelhinho, tá vendo aqui, ó Que deu todo um charminho também Aí ela ficou aqui Eu vou montar ela e vou ver como que fica E aí, né, a gente vê De lei, como vocês sabem Deixa eu explicar melhor para vocês Pera aí Gente, todo ano é tradição eu usar como decoração Esses dois aqui, ó Esses dois bonequinhos de Natal Que foi o quê? Presente do meu pai Ele me deu esse daqui Então eu amo muito Então todo ano Já tem quantos anos que a gente faz decoração com eles? Uns três ou quatro, né? Quatro Uns quatro anos já Então é lei Então eu deixei aqui para ver qual é o melhor lugar Que a gente vai colocando a decoração Então temos esse daqui que virou a tradição, né? Da nossa casa Que são esses dois Eu e você Eu e você Ó, esse aqui E aí, o que eu comprei, gente? Esse daqui também Faz um ou dois anos Que eu comprei Para o estúdio Como o estúdio não está pronto esse ano Eu vou usar ele aqui Mas ele é do estúdio Esse daqui é o aquele papai noel Que tem água e você mexe E fica com neve É Olha que lindo, gente Então esse daqui Eu vou colocar aqui também Como decoração E aí, o que nós compramos? Eu comprei Dois pacotes desses daqui, ó Com as bolas pink Que a nossa decoração vai ser Assim, com as bolas pink Comprei esse laço Comprei esse laço prata Para ficar no topo Esse laço é aquele que eles colocam no carro Eu falei para o Jeff Que é o meu laço Eu sou o presente de Natal E aí, esse daqui vai ficar na ponta Gente, olha o que eu estou vendo desse laço Vai ficar lindo E aí Comprei dois pacotes Que são esses papai noéis mais grandes E comprei um pacotinho, ó Cheio de papai noéis Prata Então essa vai ser a nossa decoração Eu deixei aqui Que eu também sempre usava Porque eu tinha uns quatro anos seguidos Que a gente estava usando Essa toalha Ela era uma toalha de mesa Para seis cadeiras Do papai noel Ela é de Natal E todo ano eu usava A gente não tem mais mesa de jantar, né Porque a gente tem o nosso balcão Que a gente, né Na reforma a gente escolheu Para ficar com mais E ganhar mais espaço, né Então o balcão ajudou muito a gente nisso Só que aí não tem onde eu usar mais A minha toalha de mesa E tipo, eu amo Então vou ver o que eu vou fazer Mas então Agora a gente vai decorar Então a nossa árvore de Natal We wish you a merry Christmas And a happy new year For we all like figgy pudding For we all like figgy pudding For we all like figgy pudding So bring it out here The tidings we bring To you and your kin We wish you a merry Christmas And a happy new year We won't go until we get some 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 So bring some out here The tidings we bring To you and your kin We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year The tidings we bring To you and your kin We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year To you and your kin We wish you a merry Christmas And a happy new year And a happy new year For we all like figgy pudding 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 So bring it out here The tidings we bring To you and your kin And a happy new year And a happy new year That gives you a Legend of snow Me surprised Decoração de natal This year Because I think it would've Look Vask me Do you know But I thought I was A happy new year On the back of all So plain I thought I would've An easy And this But for our Of the Of the To you An Gente, que felicidade, gente Sério, de verdade, estou muito feliz E eu fico mais feliz em poder compartilhar com vocês Todo ano essa tradição Que é a nossa montarinha, a nossa árvore Toda essa minha agitação, a minha felicidade Quando entra esse mês Eu sempre, eu fico muito Eu não sei explicar Mas é o mês que eu mais amo Tirando o mês do ano e do aniversário Eu ainda acho que o mês de dezembro é o mês que eu mais amo Mais do que o mês do ano e do aniversário ainda Que é o mês onde eu fico muito grata A Deus por tudo que eu tenho Sabe, na vida Então é um mês assim Que eu amo, 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 amo E eu estou muito feliz Que agora já está completo O nosso mês do Natal já está completo Com a nossa árvore de Natal Que não pode faltar aqui em casa E eu me surpreendi, eu achei que iria ficar uma coisa bem simples Mas ficou lindo E maravilhoso, gente Deixa aqui nos comentários como ficar sendo Por aí Se vocês estão animados para decoração Se vocês já fizeram Tem gente que já fez a decoração desde novembro Então conta para mim Como que está por aí, tá bom? Gente, um grande beijo Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu amo gravar esse tipo de vídeo para vocês Lembrando também que não deixem de me seguir lá no Instagram E me acompanhar por lá Porque lá também tem muitas coisas natalinas, tá bom? Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui nos próximos vídeos Tchau, tchau!